No lugar de um posto de combustível desativado, a Prefeitura de Londrina pretende construir uma nova base para o SAMU. O projeto prevê um prédio maior e mais preparado para as operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O problema é que a obra ainda deve demorar para sair do papel. O posto de combustíveis que foi desativado em 2011 vai dar lugar à nova base do SAMU. Mas até agora a ideia está no papel. Com 450 metros quadrados de área construída, o projeto prevê que o prédio terá três andares. Um heliponto para pousos e decolagens de uma aeronave do Graer. No térreo, um grande estacionamento de ambulâncias e veículos oficiais. Da estrutura atual onde funcionou a conveniência, vai funcionar o arquivo e na parte lateral o almoxarifado. A Secretária de Saúde em Exercício, Suzana Werling, explicou que o município não tem dinheiro para completar o valor do projeto, que é de 3 milhões de reais. O Estado, a Secretaria de Saúde, sinalizou para a gente 2 milhões para a construção da obra do SAMU. Mas pelo projeto estima-se em média 3 milhões de gasto total da construção terminada. Nós pleiteamos junto ao Estado o restante desse valor para que a gente consiga concluir a obra sem usar dinheiro do Tesouro Municipal. Mas por enquanto não sinalizaram. O que temos sinalizado, já oficializado, são os 2 milhões para o início, vamos dizer aí, para a grande parte da construção dessa obra. Se o dinheiro for liberado, as obras da nova sede do SAMU devem começar no primeiro semestre de 2015. A previsão de entrega do complexo é de um ano e meio. Com esta nova base, as operações do SAMU, que hoje funcionam na Rua Maranhão e próximo ao Shopping Boulevard, serão concentradas na Avenida 10 de dezembro. Não será preciso a contratação de novos profissionais. As duas equipes, tanto do complexo regulador, como as ambulâncias que fazem atendimentos na rua e que ficam locadas hoje no marco zero, irão todas para essa nova base. A TV Tarobá já mostrou por diversas vezes que o posto desativado serve de ponto de tráfico e consumo de drogas. Por isso foi cercado pela Prefeitura. Mas os usuários abriram o buraco na cerca e continuam frequentando o local. Em abril do ano passado, a Secretaria de Gestão decidiu que o terreno seria repassado para a Secretaria de Saúde.